Pois maldinha do aço, ora vamos lá um update do Punto GT, vocês têm-me perguntado muito como é que anda o GT, como é que anda o GT, como é que anda o GT, ora, problema do tec 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 a virar resolvido, era transmissão, já tem uma transmissão nova, aquele bater quando a gente acelerava e desacelerava também está diagnosticado, é o apoio da caixa, também já tem novo, também já está lá para montar, eu acho que até já está, acho problema de falhar quando pomos o carro a trabalhar, ainda não está diagnosticado, o carro ainda trabalha a 3 cilindros quando está frio e depois é que trabalha bem, não está resolvido porquê, porque para já o rapaz tem mexido no carro nas horas vagas, para não estar a atrapalhar o próprio trabalho dele e eu também não tenho muita pressa que é um projeto que eu quero ir fazendo, em segundo lugar, aquilo tem muito pouca margem para descobrir o erro, porque a gente põe o carro a trabalhar, ele trabalha mal, ao fim de 20, 30, 40 segundos o carro já está a trabalhar bem, ou seja, temos que voltar, o rapaz tem que voltar a deixar arrefecer o carro para voltar a testar uma outra coisa e depois, como a especialidade dele não é a especialidade dele, ele não tem muitos pontos ETs nem muitos turbies ou carros ali que partilhem das mesmas peças para que possa testar este sensor, testar aquele sensor, testar o outro e fica difícil e eu não tenho conseguido arranjar a malta para ir lá com um carro igual para que eu não ande a gastar dinheiro, por exemplo, ele diz-me, olha traz-me uma válvula de relantim, eu compro, pois não é, olha traz-me uma MAF, eu compro, pois não é, olha traz-me o sensor X, eu compro, pois não é, para eu não estar sempre a gastar dinheiro, pá, estamos a ver a melhor maneira de ver se o carro trabalha bem, e é aí que entra agora aqui o meu amigo Eduardo da OX Motorsport, meu amigo isto é, eu não o conheço pessoalmente, conheço alguns trabalhos dele, o homem é mestre nos GTs e nos pontos GTs, nos turbies, nesses carros assim, o homem é mestre nisso, eu quando comprei o carro tinha falado com ele para pôr lá o carro, ele disponibilizou-se logo a tratar de tudo, mas ele é de longe, não me dá jeito ir lá levar o carro, depois tinha que estar a mandar peças pelo correio, pá, resolvi não colocar lá o carro, porque era mesmo muito longe. E agora, ele disponibilizou-se a vir cá, de comboio, grande aporreira Eduardo, grande aporreira, aliás, eu vou deixar o link da oficina dele na descrição, para vocês subscreverem, partilharem, porque, para já, boa pessoa, logo à partida, boa pessoa está-se a disponibilizar, a arranjar o ponto GT, a vir de comboio, a abdicar do dia dele, de sábado, para vir aqui tratar do meu carro, grande aporreiraço. Ele disponibilizou-se a vir cá, vai trazer uma mala cheia de sensores, mafos, é pá, tudo o que for fichas problemáticas, ele vai trazer tudo e vamos, vamos não, vão eles testar uma a uma, para ver o que é que realmente o carro se queixa. Vamos esperar, assim, conseguir diagnosticar. Depois, ele vai andar com o carro, vai ver as pressões, para pôr aquilo tudo direitinho, pá, e grande obrigado, mais uma vez, eu vou deixar o link, subscrevam, partilhem, que o rapaz impecável, pá, já percebe disto, tem material para testar e, pois é pá, nada como a disponibilidade das pessoas, vontade de ajudar, impecável. No que eu puder agora ajudar ele, em termos de publicidade, e mandar lá a malta com turbies e .gts, façam favor de lá ir, porque o homem é a especialidade dele. Agora, uma vez que eu tenho que lá ir, que eu sábado não vou poder estar cá, ah, e outra coisa, vocês pedem muito para eu filmar na oficina, eles a montarem coisas, etc. É assim, eu saio de casa durante a semana muito cedo, chego a casa muito tarde, também tenho uma bebê pequenina, não posso estar só a ir para carros, ao sábado, que era quando eu poderia lá ir filmar, é o dia que eu tiro para filmar os carros, também estou o sábado ocupado, domingo, teoricamente também podia lá ir, mas eles, ao domingo também descansam, eu ao domingo também estou com a minha família e às vezes ao domingo edito os meus vídeos, como tal, pá, vou ter que trazer assim estes updates, assim, os unboxings das peças e pouco mais, que eu não consigo ler a oficina para filmar mesmo o que vocês queriam, não consigo, não consigo, mas prontos, eu hoje, prontos, o pessoal gosta que eu digo prontos, prontos, é a mesma margem, sou prontos, mas prontos, eu hoje vou lá e vou levar algumas peças que eu tenho lá, que agora com tempo, pode valeris montar com calma, mas vou-vos mostrar algumas das peças que eu vou lá deixar, algumas delas eu já fiz o unboxing, outras, o unboxing ainda vai sair, como tal, eu vou só mostrar por alto o que é que eu vou lá levar, olha, para começar, manómetro do óleo, vou lá levar também o manómetro da água, vou deixar mais o manómetro da pressão de turbo, ele tem de origem, mas vou adicionar outro, que é mais pressão, para marcar mais pressão, vou lá deixar a manta para o escape, que em principio também vamos tirar o turbo fora, para recondicionar e depois o downpipe é levar esta mantinha para ficar à maneira, ora, o que é que eu vou levar lá deixar mais, a CAT scan, pós-vapores, não irem para admissão e aqueles óleos manhosos, o que é que eu vou lá deixar mais, o que é que eu vou lá deixar mais, esta caixa também já está aberta, que eu já fiz o unboxing, mas o vídeo ainda irá sair, penso que este ainda não saiu, que é, 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 uma dump valve, dois grandes, vou ter que usar um redutor para aplicá-la a esta, mas eu vou querer aplicá-la para esta, porque eu ouvi a descompressão desta online, no Youtube e gostei do espirro que esta faz, como tal, quero usar aquela, o que é que eu vou levar aqui mais, o cut-out, a válvula de escape, o botão da emoção, também já tenho aqui, um de 63, estava para chegar, já chegou, vou lá deixar o botão da emoção, o que é que eu tenho aqui mais, ah, isto também ainda não fiz o unboxing, ou melhor, já fiz o unboxing, mas vocês ainda não viram, que é a válvula de pressão de gasolina, também vou levar, pode a minha não está grande coisa, como tal, já está aqui outra, que eles testarem e darem o lume, e depois, o que é que tenho aqui mais, ah, isto é Terrainportat, isto é Terrainportat, que é a torneira de pressão de turbo, também irá sair vídeo disto, ou já saiu, também não sei eu, pá, isto é tanto vídeo, tanto agendamento e coisa de publicar, que eu as tantas perco-me. E é isto, malta, vou deixar lá este material, para eles algum testarem, se fizer falta agora, para sábado testarem, outro para o Vlés ir montando com mais calma, não é preciso pressa, ver se eu preciso, há aqui material que ele nem vai montar já, eu entretanto, se o carro ficar porreiro, quero ir pescar, quero dar umas voltas, e depois logo vejo se volto lá a colocar para ele montar isto, ou se vou a outra oficina, para publicitar outra, para não ser sempre a mesma casa, e vou ver a melhor maneira a fazer. Maldinha, na descrição estão as minhas redes sociais, estão as redes sociais da malta que nos está a ajudar, subscrevam, partilhem, plataformas de apoio também está cá tudo, pronto, fiquem bem malta, gás, em breve gás no GT, é só ele estar pronto que eu, bota-lume, bota-lume, tchau maldinha, fiquem bem.